Olá, galera! Eu sou o Bruno Lumessan, o Louco das Bonecas, e este é mais um vídeo-vlog gravado aqui em uma loja da Rehap, do Shopping Bourbon, de São Paulo. Desde já agradeço a gerente Eliane, que me permitiu fazer divulgação das imagens. Lembrando que preços e ofertas são válidos apenas para o dia da gravação, 23 de outubro de 2023. Entrando pela loja, a gente já se depara à casa da Barbie mais recente, que é a Dream House, inspirada no filme. Na parte da frente da loja, tem essa linha da Magic Mixes, que são bonequinhos ali que a gente faz uma revelação surpresa, super legal. Inclusive, tinham alguns modelos em promoção. E bom, aqui na parte de Barbie, eu começo mostrando para vocês essa casa, que novamente é aquela maleta, que é o Dream Closet. Então, funciona tanto como o closet da Barbie, como uma mini casa. A gente pode dizer que é um cômodo. E aqui, novamente, a boneca estilista, inspirada no filme da Barbie. Aqui, esse outro trailer, que eu já mostrei também para vocês, inclusive com as novas fashionistas aqui na embalagem. Tínhamos as bonecas da linha Color Review Frutas, é a série. Atualmente, já estamos na Jeans. E tem uma mais recente agora chegando também, pelo que eu já percebi. Aqui, nessa parte, eu achei mais algumas bonecas da linha Cutie Review, dessa nova série, que é inspirada nesses animais mais fofinhos. Então, eu mostro para vocês a Barbie Millie, que é a ovelha. É super fofinha. Olha essa ilustração maravilhosa. E aqui no verso da embalagem, as outras bonecas e outros animais. Eu estou apaixonado por essa Poodle, quero bastante. Inclusive, aqui a gente começa a ver também o nome delas. Elas vieram como Color Review Camisetas. E aqui uma novidade que eu já achei incrível, que são as novas extras minis. Essa daqui é super fofinha. Olha essa bolsinha, em formato de caixa de leite. A artwork maravilhosa. E elas estão bem feitinhas nessa série. E no verso, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem agora a artwork das quatro personagens. E aqui a gente consegue ver melhor. Olha que fofura, gente. São quatro lançadas, mas aparentemente a negra não veio para o Brasil. E aqui, olha essa aqui, estilosa, com esse cabelo vermelho e preto. Esse estilo bem rock'n'roll. Eu acho que essa aqui já é a minha favorita da série. Quero muito tê-la em breve e trazer para vocês. E a terceira que eu mostro é essa. Com estilo mais princesinha, bem barbezinha. Com vestido rosa de festa. Uma estola. A bolsa em formato de diamante. E esses brincos. E uma coroa dourada. E novamente, no verso, eu mostro a ilustração maravilhosa. E é uma pena que a primeira, que é a negra, não veio. Afinal, como eu mostro para vocês, em cada caixa só vem três bonecas. E ali, aparentemente, as outras eu também vi. E eram só essas três personagens. Aqui eu mostro mais uma Barbie dessa linha também, inspirada no filme. Inclusive, eu já fiz o review dessa boneca. Caso você não tenha visto, eu vou deixar listado aqui no card para que você veja. Mostro também essa outra personagem. Que é com o look do macacão rosa. Inclusive, eu já falei que, para mim, ela é... Tem uma inspiração da Sasha ali, a personagem do filme. E, gente, aqui eu me surpreendi. Fiquei bem feliz de ver o boneco Ken, do filme, na versão do look jeans. Tinham três unidades dele neste dia. Então, se você está procurando esse boneco, na unidade do shopping Bourbon, aqui da Rehap, você vai encontrar o Ken. Enfim, é um boneco muito bonito. Talvez eu traga um dia aqui para o canal. E esse look jeans também é muito icônico. Eu adoro essa foto da Dream House. No verso da embalagem. É uma pena que a Dream House que a Mattel lançou não é essa daqui do filme. Porque, com certeza, seria incrível. E eu teria, acho que é a minha primeira Dream House da Barbie. Inclusive, ali, o preço dele está R$ 599,99. Aqui tinha uma última glória solitária. Que também está muito bonita e bem feitinha. A caixa também é muito legal. Eu gosto bastante. Mostrei aqui o detalhe para vocês do verso, novamente. Lembrando que os bonecos dessa linha acompanham o suporte certificado de autenticidade. E aqui, essa Barbie bailarina da versão Collector. Também está muito legal, bem feita. Eu gostei dela por conta da meia calça e a sapatilha. Olha o detalhe da fita de cetim ali. É muito bonitinha. A embalagem também tem um trabalho muito bem feito e executado. No verso tem ali o texto traduzido para vários idiomas. E realmente é uma ótima opção de presente. Fica a dica. E aqui ela estava R$ 309,99. E aqui ao lado a gente consegue ver novamente as novas mini extras. Aqui também eu achei mais algumas bonecas da linha Cutie Review, série Selva. Então eu mostro para vocês a tigresa, que também é muito linda. As outras meninas aqui na parte de trás da embalagem. E aqui tinha, além dela, nós tínhamos ainda a elefante e a macaquinha, que é a Barbie Millie. Aqui eu vou mostrar para vocês esse outro modelo da Dream House e da Barbie. Eu acredito que ela é de duas coleções anteriores, porque a gente vê algumas fashionistas mais antigas. Mas ainda assim é uma ótima opção de presente para quem procura uma Dream House e da Barbie. Aqui tem essa outra versão também, dessa casa mais compacta, no estilo maleta. Tem essas informações aqui das áreas para brincar. Vem com uma boneca inclusa, uma Millie. Mais alguns acessórios, inclusive aquele vestidinho que está pendurado. Achei bem legal. Na parte superior, essa Barbie de Color Rainbow. Do cabelo arco-íris, de Leopardo. As novas fashionistas, que também já chegaram aqui na Re-Happy. Inclusive, essa daqui, pelo que eu vi, o pessoal gostou bastante. Ela está realmente muito bonita. Também nós temos essa Curve, que eu acho linda. Tanto o rostinho, quanto a questão do look. É muito legal. E olha essa artwork. Que coisa maravilhosa. Aqui já é o novo modelo de embalagem, como eu mostro para vocês. E aqui um panorama de todas as bonecas e bonecos lançados nessa série. Muito legal. Eu já trouxe um ali para vocês. E aqui essa, que também está sendo um xodózinho. Pelo que eu percebi nos colecionadores. Ela tem esse rostinho lindo. Além de um look maravilhoso. Esse sapatinho dela, que é uma fofura. E o detalhe de trazer essa pele cheia de sardas também. Aqui mais algumas bonecas mais simples. Da linha Glitter. Essas Budgets. Tanto na versão princesa. Quanto da linha Dreamtopia também. E essa daqui. Que, para a minha surpresa, agora vem com essa informação. De feita na Indonésia, aqui na parte da frente da embalagem. Do acetato. Não entendi muito porquê. Aqui a Milly na versão Barbie ama o oceano. Que também eu já mostrei em outros vlogs. Então tem a versão Tall. E a versão Petite. Além da Milly, que a gente já conhece. E também tem uma outra versão que vem com um mini playset. Aqui eu mostro mais um outro closet da Barbie. Que é a versão maletinha mesmo. E tem uma boa variedade de bonecas. Se você estiver procurando. Ainda na parte de baixo dos playset. Tem um avião da Barbie. Que eu também já mostrei. Esse outro trailer de acampamento da Barbie. É aquele que se expande e fica maior. Esse modelo de carro. Com a boneca. Que eu também já mostrei para vocês. Essa mini casa da Chelsea. Que também está fazendo bastante sucesso. Com vários acessórios inclusive. E aqui mais na parte de cima. As bonecas dessa nova animação da Netflix. A Touch of Magic. Que eu também já falei para vocês. Então são os quatro modelos disponíveis. Tem duas personagens ali que eu não sei o nome exatamente. Mas nós temos as Barbies. Tanto Malibu quanto a Brooklyn. E que estão maravilhosas. Vou mostrar novamente para vocês a Brooklyn. Porque eu já sou fã dessa personagem. E as bonecas dela. Para mim sempre são muito impecáveis. Então. Aqui na parte superior. Essa boneca da linha da Skipper. Que inclusive. Recentemente eu descobri que elas têm um nome próprio. E que é dessa linha aqui de primeiros empregos. Tem uma animação na Netflix. Super fofinha. E essa é uma das personagens. Uma das novas amigas da Skipper. E tem esse outro playset também. De uma outra boneca. Se eu não me engano. Acho que ela é a Anna. Aqui tem novamente essa boneca. Da linha Mermaid Power. Com o Recife de Corais. Aqui essa outra Barbie. Da linha Bailarina. Novamente a Barbie com a bicicleta. Esse outro playset. Do mundo da Chelsea. A Barbie banho de confetes. Essa outra Barbie. Também aniversário ali do cachorrinho. A Brooklyn que eu já trouxe também para vocês. A Barbie viajante. Novamente a Tereza ali. A adoção dos cachorrinhos. A Barbie e a Brooklyn. Também da animação da Netflix. A versão sua boneca. Esse playset da Robin. Baseada na Barbie Life in the City. E aqui esse playset que é uma novidade. Mas no meu último vlog eu falei que era uma loja de massas. Ele é um restaurante. E na verdade é uma confeitaria. Eu acabei me confundindo com os termos. Porque na embalagem eu ia escrito massa aqui. Mas é em espanhol. Eu acabei fazendo confusão. Mas então é como se fosse realmente uma confeitaria. E aqui essa Barbie fazendeira super lindinha. Com esse playset. Que vem vários animaizinhos. Além da boneca. Olha o mecanismo aqui da galinha. Que ela bota o ovo. Ele vai descendo aqui até chegar ali na parte de baixo. É muito fofo também. Para quem gosta. Essa Barbie da linha Self Care. Ou de altos cuidados. Aqui é cuidados para o rosto. Eu preciso trazê-la para vocês. Novamente uma Barbie da linha Chelsea. Aquela cientista. E essa Barbie que vem com a piscina. Também já nessa nova linha de verão. Super legal. Então a gente consegue comprar as bonecas separadas. Mas essa é exclusiva do playset. Aqui novamente uma boneca da linha Profissões. A Barbie bailarina versão negra. A Barbie medita comigo. E aqui mais uma boneca da linha de altos cuidados. Que é essa Barbie esportista. Ela tem vários acessórios. Então ela é aquela praticante de várias modalidades. Tênis, patins, musculação, box. Também está muito legal. Aqui mais uma boneca que eu mostro para vocês. Que é essa Malibu. Também baseada na animação da Netflix. E que recentemente também eu já mostrei a Brooklyn. Então essa é a versão estilista. Ela acompanha esse carrinho. Vários acessórios ali de cabelo. Além do filhotinho de cachorro. Super fofo. Aqui nós temos mais algumas bonecas da linha Chelsea. Essas bonecas da My First Barbie. Que também é uma linha que eu pretendo ter em breve. Aqui eles tinham as quatro personagens. Embora no vídeo eu mostre só as três. E aqui essa novidade que é uma parceria da Barbie com a Fisher-Price. Que são essas bonecas mais simplesinhas. Que são excelentes para crianças menores. E tem vários personagens. Eu gostei bastante de ver. Tem um mini playset ali como se fosse uma casinha. Também tem um carro. Mas que está muito perfeitinha. E claro. Eu não posso deixar de mostrar para vocês Monster High. Afinal aqui. Na unidade do Shopping Bourbon. Vocês vão encontrar uma variedade enorme. Das monstrinhas. Desde a versão das Budgets. Mais simples. Que também eu já mostrei para vocês. Aqui eu mostro Frankenstein. Ali atrás tem uma Claudine. Só não tinha eu acho que a Draculaura. Porque ela já vendeu. Está sendo bem procurada. Em todas as versões. Além de ter as versões básicas. Isso é. Aquelas que vêm ali. Com alguns acessórios. Então aqui eu começo mostrando para vocês a Claudine Wolff. Que está maravilhosa. E que representam as bonecas de Monster High. Na versão Back to School. Também tínhamos a Claudine Nile. Com seu estilo. Todo. Egípcio. E maravilhosa também. Aqui eu mostro Frankenstein. Está disponível. Nessa unidade da loja. Olha que beleza. Eu adoro os acessórios. Estão muito legais. E bem feitinhos. E aqui você também encontra as bonecas da linha Creeper Party. Porém aqui gente. Vocês encontram somente Frankenstein. E Claudine Wolff. Tá bom? Infelizmente Draculaura. E a Twyla. Estão acabando muito rápido. Aqui eu mostro para vocês o verso da embalagem. Com essa ilustração. A frase ali traduzida para vários idiomas. E as meninas aqui que estão super fofinhas. Sentadas no chão. Afinal essa linha representa a festa do pijama das bonecas. Dos personagens. Então é muito legal. Eu confesso que gosto. E agora eu vou mostrar para vocês. A Claudine. Que também está muito bem feitinha. Os acessórios. São muito incríveis. Eu adoro essa caixa de pizza. Em formato de lápide. É muito icônica. E olha a Claudine também. A roupinha dela é muito legal. E aqui novamente. A ilustração das quatro personagens. E aí no verso realmente é igual. Só alternando ali a ilustração da artwork. Então a personagem da boneca que você compra. Sempre vai estar em destaque. Mas ainda assim. Eu acho que vale super a pena. E aí na parte de cima. Nós temos as bonecas da linha de Monster Ball. Que é uma linha de festa de Monster High. Eu gosto bastante. Começam mostrando para vocês. Cleodinaio. Que está maravilhosa. E aqui. O detalhe da artwork dela. Sério gente. Tinha essa linha aqui. Vou até colocar no chão aqui. Para ficar mais fácil de pegar as outras. Olha essa Claudine. Que coisa mais linda. O detalhe do penteado dela. O rostinho está icônico. A própria embalagem já é um show à parte. Eu adoro os detalhes em relevo do acetato. Com a teia de aranha. E essa alusão a um globo de disco. E no verso da caixa. Temos a ilustração de todas as meninas. De corpo inteiro. Olha a Claudine como está maravilhosa. Sério gente. Eu pretendo trazê-la aqui para o canal muito em breve. Então fiquem ligados. Aqui eu estou procurando para ver se tinham todas. Então eu achei uma Draculaura. E vou compartilhar com vocês. Olhem essa boneca. Que acontecimento. Sério gente. Esse look dela está impecável. Olha esse sapato. Que coisa linda. O buquê de flores pretas. Eu acho também super icônico. E no verso. A artwork dela. Ela está maravilhosa. Esse cabelo volumoso. Cacheado. Está lindo. Sério. A Draculaura e a Cleo. Acho que são as minhas favoritas dessa linha. Queria muito que tivesse a Frank também. E aqui. Eu mostro a Laguna. Que apesar de não ser a minha favorita. Pessoalmente. Ela está muito bonita. E bate aquela vontade de comprar. A boneca. Porque olha. A gente consegue melhorar algumas coisas. Mas assim. Está muito bonitinha também. E todas elas acompanham esse card. Que representa ali uma Polaroid. Como se elas tivessem tirado a foto ali. No baile. Aqui a artwork da Laguna. Está maravilhosa. Queria muito que ela viesse com esse cabelão. Bem volumoso também. Cacheado. E aí fiquei feliz. De encontrar as quatro bonecas na loja. E aqui na parte superior. Nós temos. A segunda série da linha de. Monster High Scultimate Secrets. Fear I Descent. Não sei se a pronúncia está certa. É bem difícil. E aí eu vou mostrar para vocês. Mais a questão da ilustração. Afinal todas vão ter o mesmo formato do caixão. Com os compartimentos coloridos. Começo mostrando para vocês. Frankstein. Que sério. É a minha favorita da coleção. No verso. A gente tem as outras quatro meninas. A próxima que eu vou mostrar aqui. Para vocês. É a Claudine. É um pouquinho difícil a gente filmar e pegar as coisas na loja. Tá bom. Mas olha que ilustração maravilhosa. Olha que ilustração maravilhosa. Eu acho que a Matel está perdendo muito em não lançar um álbum para colorir. Alguma coisa assim com essas artworks. E aqui nós temos a laguna que eu gosto bastante da artwork. A boneca em si eu acho que poderia melhorar algumas coisas. Aqui a próxima que eu mostro. Aqui a próxima que eu mostro é a Draculaura. Que também ela sempre é uma das mais favoritas assim. Das cinco principais eu percebi que elas só tinham duas unidades. Ela e a Cleo. Pelo visto estão cenas mais procuradas. E aqui a Cleo eu gosto bastante. Embora tenha essa polêmica dela ter ficado muito parecido com a Néfera. Sou suspeito porque eu gosto da Néfera. E aqui na parte de baixo. Olha aqui o playset que eu falei. Dessa linha da Little People. Da Fierce Price com a Barbie. Então tem esse avião. Que inclusive é super fofinho. Tem o detalhe aqui da porta que vira uma rampa. Uma escada na verdade. Vem ali com três personagens. E claro você consegue interagir com os outros personagens que você compra separado. Também tinha esse carro de controle remoto da Candide. É uma versão mais recente. Inclusive ele lembra um pouco o carro do filme. Embora que ele é compacto. Tem uma outra proposta. A parte interna tem muitos detalhes. Como o GPS ali no painel. Achei super incrível. Ainda tem uma outra versão compacta. De um outro carro também feito pela Candide. Olha que coisinha fofinha. Bem pequenininho. Mas claro é uma ótima opção de presente também. É um rádio controle. E aí eu mostro para vocês também agora um pouco do universo de LOL. Inclusive essas pequenas aqui. The LOL Surprise Furniture. Que é um mini playset. Com as TOTS. Estava em promoção ali. De R$249,99 por R$199,99. Então é um mini playset. Que vai acompanhar uma TOTS. E alguns acessórios. Para você interagir. Tinha essa maletinha maior aqui. Do lado. Esse outro playset. Que também você consegue interagir. Tanto com as LOLs. Regulares quanto as Twins. Aqui a versão. Budget de praia. Aquele. Outro playset. Que vem. Uma TOTS com um carro. Tinha ali. Uma Twins. Ou Co-Leave. Da série regular. Essas cápsulas. Que são a versão surpresa. Então tinham várias opções. Algumas em promoções. Outras não. E eu estou tentando mostrar para vocês. Essa parte de LOL. Temos ali a linha de Move Magic. Que inclusive eu estou devendo para vocês galera. A linha das Opposite Girls. Que eu já trouxe. A linha ali mais esportiva. Essas Hair Girls. Que são bonecas TOTS. Mais cabeludinhas. Também estavam em promoção. E na parte superior. Tinha a LOL Surprise First. Eu estou mostrando para vocês a Swag. Mas tinham ali as outras meninas atrás. Aqui novamente o carro. Novamente as cápsulas surpresas. Inclusive essa de Color Review. E a versão de Boys. Que só vem os meninos da coleção. Também é bem legal. Aqui uma outra versão. Glitter Globe. São bonequinhas TOTS. Que vem ali com mais glitter. Na roupinha e tal. E do lado. Eu mostro alguns personagens da linha Nananá Surprise. O primeiro é o Maxwell Dane. Que é o menino da coleção. Eu acho ele a coisa mais linda. E que eles tem essa proposta. De misturar bonecas. De tecido. Com alguns acessórios. Roupinhas. O cabelo implantado. Então também é uma outra proposta de boneca. Aqui eu estou mostrando a série Glam. Então tem a Ari Prism. Que é toda com essa roupinha mais metalizada. E holográfica. Todas elas inclusive acompanham uma mochilinha. Que você consegue guardar depois. E aqui eu mostro mais as outras duas personagens disponíveis. Como a Kali Grizzly. Espero que o nome esteja correto. Que ela é toda rosa. E tem esse aspecto mais de ursinho. E aqui. E tem essa outra de cabelo roxo. Que é Chrissy Diamond. Também numa proposta mais holográfica. Super bonitinha. Na parte superior tinha algumas bonecas da linha de Rainbow High. Como a Jette Dawson. Que é a adição Collector. Essa Daria. Uma Halicapri da versão de Pacific Coast. E aqui na parte de baixo, gente. Eu achei essa novidade. Que é importada pela Candide. Que é da Real Littles. Que são mini mochilinhas. Com itens de papelaria dentro. Então você tem um bloco. Alto colante. Lápis. Adesivos. Fita adesiva. Borracha. E tudo dentro de uma temática muito. Nessa vibe de unicórnio. Sereia. E aí você ainda consegue utilizar essa mochilinha como um porta-moedas. Ou até acessório para as bonequinhas menores. Eu achei bem legal. São quatro opções de cor. Aparentemente. Então eu vi ali a rosa. A amarela. A azul. E tinha a branca. Ou holográfica. E ao lado também da mesma linha Real Littles. Esses diários. Que também tem essa proposta de trazer itens de papelaria mais fofos. Além de um diário realmente que você pode escrever. Então o diário tem um cadeadinho que vem com a chave. Cada diário vai ter uma temática. Como o primeiro que é a sereia. O segundo tem esse cupcake colorido. O terceiro é esse lacinho rosa. Muito fofinho. Olha que legal. E aparentemente são seis modelos. E o diário tem cinquenta páginas. Então dá para escrever bastante coisa. E claro. É uma ótima oportunidade. Para a gente voltar a estimular. Eu acho que é escrita para as crianças. E aqui. Na frente da parte da Barbie. Nós tínhamos o mundo da Polly. Com muitas novidades também. Não só do universo Polly. Como também de My Little Pony. Vou mostrar depois. Então esse play set aqui. Bem grande. Que eu mostro para vocês. Esses menores aqui. Olha esse aqui. Casa do Lago da Polly. Que coisa mais fofa. Essa ambulância canina. E aqui no universo de My Little Pony. Tinha muita coisa também. Aqui nessa parte. Tem essa Gabi's dollhouse. Eu confesso que não conheço essa personagem. Mas aqui na parte de My Little Pony. Tinha muita diversidade. E de Polly também. Olha esse play set. Que é uma baleia roxa. E na hora que você abre. Vira ali. Praticamente um parque de diversão. Para Polly e suas amigas. Eu acho a Polly muito criativa. Temos ali o carro da Polly. Esse outro trailer. Aqui olha que fofura. Essa maleta. Com quatro bonequinhas. E várias opções de looks e acessórios. Com essa temática praiana. Sério gente. É muita coisa legal. E tem muita variedade. Desse universo de Polly. Então para quem gosta. É uma excelente opção. E bom galera. Este foi o meu vídeo vlog. Aqui na Rehap. Do Shopping Borbom. Se você gostou. Deixe o seu like. Desde já se inscreva. Ative as notificações. Não me deixe de seguir. Lá no arroba. O louco das bonecas. No Instagram. Siga também o Instagram da loja. Inclusive eu vou deixar o contato. Do WhatsApp deles. Para quem for aqui de São Paulo. Você consegue fazer a compra online. E retirada. Muito legal. Muito obrigado por assistir. Tchau.